Tudo tranquilo pessoal? Tudo bom com vocês? Estamos na vida pessoal, estamos indo na lavoura do dia. Estamos moinhando a lavoura pela terceira ou quarta vez. Estão bem-vindo moinhando já ali. Agora para nós aqui é sete horas da manhã, dia 11 de setembro de 2024, onde nós estivemos moinhando e viemos de tarde. Depois das quatro horas, fomos até umas sete e pouco, oito horas. Daí até eu tinha falado para o sogro moiar de tarde, que daí se aproveita mais a água. Olha como é que está. Mas aqui ajudou, aqui em cima dessa parte mais para baixo, que ajudou bastante das mudas, que estava, desquentou bastante essa semana. Mas agora apresenta que ele vai pegar, vamos ver se vai ser preciso moiar mais aí. Está marcando chuva aí para o final de semana. Mas aí dá para ver que se moia de noite, aproveita bem a água. Se moia cedo, depois do almoço ele já enxuga. Vamos ver se moia de noite. Vamos ver se vai dar. Nós estamos aí na peleia, pessoal. Moiando a chuva. Agora tinha ficado só uns... Acho que uns dois tanques e pouco para nós terminar. Estamos aí na peleia, né? Estamos indo. Na peleia de noite. Na volta dele levamos cinco. E já terminou a água. Terminou já um tanque de seteiro por litro. Acho que vou ter que entrar aqui para terminar de moiar. Vamos lá. Esperamos. Ostolê. Educahores terceros. Los árbitros tai titles. Especial良 producing Nuys ouаче Pictures. No aspecto ouえて moderator do do. Estame que tomando mal. Tornklartira. Laptor. Rídola. Deucação. Os sítios. Roçada. Arriba. Láку. A frente. Arriba. Sabrario. Bolsarおいし. A CIDADE NO BRASIL 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 aí quando é só chuvarada mês de outubro ali em 2023 choveu muito mas esse daqui o plantado os primeiros plantados o maior já pegou e pé e pau e assim tem pouca falta aqui tem uma muda que é essa aqui é secou e se não sei se não foi uma e se foi uma broca da turma ver se eu acho mas essa lavoura que foi feita o tratamento na eu fiz eu passei o orbitido na terra já para segurar o mato para não germinar eu já passei também um produto para lagartas e depois a gente faz tratamento no canteiro também para lagartas mas está vindo bem a pegada ele tá agora vai ficar meio estabilizado para os dias aí a hora que chover ele vem e aí os nabos tá nabos tem bastante é bom de cortar esse nabos só que eu vou ter que salitar primeiro para depois para depois carpir não demora muito o bom mesmo é se conseguisse colocar essa cobertura entre meio e os pés enterrado na terra agora eu vejo que ficou esses mochão e se der uma chuva forte até que não lava ficou mais pareia a ponta dos mochão e no meio da linha aqui eu passo a carpideira e aterrador o cavalo e também tem um e também tem um e também tem que comprar um aterrador para aterrar com o trator eu achei um pra só as facas que tem um papá terra lá só tem um papá terra que nós usava daí eu comprasse as facas do aterrador dava para aterrar e aí como é que tal sumir aqui já temos que o que já cresceu foi é que nessa baixada aqui ele pega som e aí e tava bem 11 que eu disse que nós plantemos a verdade essa baixada aqui é um dos pegar de chuvarado aqui e complica para sair daqui eu lembro que o trator do sogro é traçada e na frente que ele plantou aqui ele saía daqui mas sim uma mas vezes que ele sofreu para sair dessa lavoura que parece as baixadas assim e essa lavoura de moia já não tem que se preocupar até o sogro tinha pensado em plantar mais e eu falei porque é melhor esperar esperar agora se não chover para o final de semana daí vai sempre plantar aí e moia se der pouca chuva também mas o certo é esperar dar uma chuvinha depois se for preciso moiar é só para garantir mesmo e aí e aí e aí e adubação nós vamos colocar de cobertura no meio dos pés mesmo tinha pensado em pôr corregador mas aí mais rápido mas acho que não vai dar boa vai ter que ser entre meio os pés e aí 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 o herbicida que eu passei ele segurou ele segurou um pouco do aí donava mas quando não tá conseguindo se desenvolver bem só que ele tá a ver ele não vai pegar ele não vai pegar e também para passar um um outro aí para pegar esse nabo aí é capaz de sapicar o fundo também e vamos ver para os próximos dias aí e vamos ter que pegar firme nessa lavoura é só plantar plantar os fumo agora o resto do fundo que tem para plantar ali do sogro daí só ali entrar e daí começar a limpeza da lavoura daí depois que o fundo tiver no marturinho se ele estourar bem daí não precisa estar limpando é daí ele cresce e ele mesmo vai abafando e no meio da linha também dá para passar alguma coisa só em cima não que que não tem o que fazer é na enxada mesmo e tem um lugar que a verdade já tem que limpar aí ó ó ó mas se não tivesse passado nada seria pior E aí ia tá pior e ele segurou bastante ó tá e e dá pra ver tem lugar sim que é que não pegou que a gente não pulverizou e ele tá e já até já tem mais é isso aí pessoal, vou dar mais uma olhada aqui para baixo, para ver como é que está essa lavoura e subir para casa, estou dando uma olhada aqui na lavoura e é bem pouca repranta mesmo que vai dar, ele enraizou bem já, está no jeito aí de mim, só lhe trai para os próximos dias, fazer a primeira cobertura, mas sempre fazemos em duas vezes a cobertura, aí como já dá para ver que ela já cresceu um pouquinho, graças a Deus aí, pegou bem, era alguma muda ou outra aqui, que secou, que já mostrei ali para frente, não sei se é uma broca que atorou, está com jeito que foi uma lagarta, que atorou, e ainda que eu fiz tratamento nas mudas, e fiz o tratamento também na terra para lagarta, mas sempre alguma outra dá, mas está bom, graças a Deus, está à vista a lavoura, vou dar mais uma olhada aqui para cima, aqui essa parte aqui para baixo aqui, que não está tão sujo, mas o problema é daqui para cima, onde pega essas manchas assim, a terra mais escura, falei que aqui a terra, é um pouco mais, aqui pega um outro tipo de mancha de terra, aqui é uma terra mais escura, já sujou mais, onde pega essas manchas, esse terreno tem bastante mancha, diferente assim de terra, não é pareia, é o meu tipo de terra, e onde pega essas manchas de terra um pouco mais escuras, ele sujou, está sujou, está sujando mais, e vamos ver se para os próximos dias vai ser preciso molhar mais a lavoura do sogro ali, mas eu acho que se molhar para a tarde, é melhor, como eu estava vendo ali, se aproveita bem mais a água, até que nesse meu aqui, ele pegou bem esse último aqui, nós manhamos, manhamos tudo aceito aqui, e assim essa linha que vai até o outro lado lá, e daí nós manhamos de tarde o resto, porque nós manhamos de tarde, ele deu uma pancadinha de chuva, dois milímetros e meio na quinta-feira, ela foi na quinta-feira, parece que de madrugada que deu, e daí ficou meio bruxo, uns dois dias, ele aproveitou bem a água, vinha ver a lavoura, e ele estava, tinha bastante umidade ainda da que nós tínhamos molhado na tarde, e daí na madrugada choveu, daí ele terminou de pegar esse fumo, e aqui essa lavoura agora eu não me lembro bem, foi tirada as varas que eu marquei aqui, mas ali tem uma vara, tem uma altura daqui para cá, eu não sei se, eu quero dizer que é dessa linha aqui para cima, eu acho que é dessa linha aqui para cima, foi colocado o adubo organo mineral, e para baixo, aqui ainda tem um pouco de adubo aparecendo, tem uma vara aqui também, se eu não me engano, se eu não me engano, é 10 carreiras para cima, ou 10 aqui, mas é por aqui que foi posto o adubo organo mineral, e vamos ver se vai ter diferença, na lavoura, dessas carreiras, eu tinha marcado, só que no dia de plantar, foi arrancada a cestaca, vamos ver, vamos ver, como é que vai ser sair o adubo organo mineral, uma muda seca também, é mas aqui está, está aqui esse aí, tem bastante nava, mas o pior mesmo, está daí para frente, está se vendo lá que está tapada, né, de nava, só que a hora que nós vamos pegar essa lavoura aí, temos que pegar para fazer ela, e aproveitar e já limpar, carpe bem, mexer no meio da linha, já que vai ter que mexer, e depois já passa um herbicido no meio da linha também, aproveitamos tudo mesmo embaixo, na hora que for começar com limpeza de lavoura, daí nós vamos lidar só com limpeza de lavoura, é isso aí pessoal, vamos, vou subir para casa, subi lá no soco, agora pegar a grado, e preparar mais um pedaço, e vamos ver o que nós vamos idear para os próximos dias, mas eu estava querendo só lhe traçar essa lavoura e fazer a cobertura nela antes da chuva, porque depois da chuva nós temos que cebolear a plantada e o fundo do soco, parece que tem mais quatro canteiras e pouco para plantar, é isso aí pessoal, encerrando mais um vídeo por aqui, e agradeço a todos vocês aí pelo apoio que estão dando para o canal, e se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, comentando, compartilhando nossos vídeos, e assim nós vamos alcançando mais pessoas, um forte abraço para todos vocês, e até o próximo vídeo.